Eu estava há mais de dois anos lutando contra a depressão. Cheguei a um ponto que sabia que não podia mais continuar daquela forma. O concurso TJSP me deu a motivação e o foco necessário para sair disso. Essa é a minha história. Meu nome é Thalita Trevisan, eu tenho 23 anos, fui aprovada no TJSP no cargo de Escrevente Técnico Judiciário e eu sou aluna do GRAM. Eu sou filha de pastores. A gente nunca passou, assim, muita dificuldade, a gente sempre teve o necessário, o básico, mas meus pais sempre priorizaram a educação, sempre incentivaram a gente a estudar bastante e estudei a maior parte em escola particular e eu sempre fui muito dedicada, assim. Quando eu estava com 17 anos, eu acho que eu já tinha terminado o ensino médio. Eu não lembro como que eu fiquei sabendo da área de concursos, eu sei que tinha aberto o concurso para o INSS, vi que era uma oportunidade interessante, comecei a estudar por conta, não tinha muita orientação, então eu não fui mal no concurso, mas eu sabia que eu precisava de uma preparação muito melhor para conseguir chegar lá. Depois que eu estudei para esse concurso, eu me interessei por essa área, né? Eu vi que eu gostava de estudar leis, estudar direito e me interessei por fazer o curso, a graduação de Direito. O meu primeiro ano abriu o concurso do TRE e aí eu decidi fazer também, estudei por conta também, não fiz cursinho nenhum, mas não chegou a aprovação, né? Depois disso eu me desinteressei por concurso, só continuei fazendo a faculdade. Aí a partir do terceiro, minha família passou por uma dificuldade que me levou a entrar em depressão. Foi um período muito difícil, assim. Fazer a faculdade, estava fazendo estágio também no cartório eleitoral de Ferraz e Vasconcelos e conciliar a faculdade com estágio. Na época eu também estava estudando dança à noite, então era tudo isso. Com um momento da minha vida muito difícil e depressiva, às vezes eu não conseguia dormir à noite por causa de ansiedade também. Ia para a faculdade de manhã, não tinha muito tempo de estudar, às vezes eu estudava no trem, assim. Foi assim que eu fui terminando, assim, a faculdade. No último ano eu tinha que fazer o TCC, né? Acho que foi uma das fases mais difíceis. Por mais que não seja algo tão pesado assim, psicologicamente estava muito pesado para mim pensar em fazer o TCC. Mas passando essa fase, graças a Deus, eu vi que era um momento que eu tinha que sair do estado mental que eu estava, assim. Eu tinha que fazer alguma coisa para virar uma chavinha, porque já estava dois anos e meio depressiva, assim. Eu não estava me reconhecendo, porque eu sou uma pessoa muito alegre, sorridente, e eu olhava para mim e falava, essa não sou eu. E aí eu comecei a mudar alguns hábitos meus, comecei a ler bastante livros de hábitos, livros motivacionais, assim, vamos dizer assim. E aí eu comecei a estudar para a OAB, que eu estava no último ano, né? E nisso que eu comecei a estudar para a OAB, abri o concurso do TJ. Aí eu vi de novo, assim, a oportunidade que eu tinha visto lá atrás, né? E aí eu pensei, bom, a OAB tem, ano que vem, três vezes ao ano, se eu quiser fazer depois, no outro ano também, tem essa previsibilidade, né? O TJ não. Não sei quando que vai abrir de novo. E aí eu decidi fazer o TJ. Eu falei, bom, se eu realmente vou fazer isso, eu tenho que estar preparada para isso. Então, não vou tentar fazer sozinha, vou tentar fazer de uma forma mais inteligente, né? com uma orientação também, para eu saber o que eu tenho que ter para chegar lá. Então, eu pesquisando alguns cursinhos na internet, eu acabei achando o GRAM, gostei dos professores. Foi muito útil, assim, para a minha preparação, para um direcionamento de eu saber o que estudar, para eu entender a banca, porque por mais que tenha ali a matéria, às vezes você não sabe qual que é a matéria que a banca gosta mais, e os professores, eles falam exatamente. Depois, quando você vai estudar a revisão sozinha, então você vai lendo lá e fala, não, a VUNESP não gosta tanto disso, isso aqui provavelmente não vai cair. Aí você dá atenção para as partes principais. Aí nisso foi depois do edital, né? Então, eu tinha ali mais ou menos três meses, aí esses três meses eu estudei de uma forma bem intensa. Eu parei tudo que eu estava fazendo, parei de trabalhar, parei de fazer minhas aulas, parei tudo e fiquei só estudando. A minha preparação no primeiro mês, assim, eu pensei em terminar todo o material de videoaula do Grand Cursos Online, né? Aí eu peguei toda a quantidade de aulas que tinha, a aula de português tinha, sei lá, 40, matemática 30. Eu somei tudo e dividi tudo isso para 30 dias, né? Porque eu queria ver em um mês todo o conteúdo do concurso, para depois ser só revisão e lei seca. Português é uma matéria que eu gosto muito, né? E a preparação ali com o Elias foi muito boa. A didática dele eu acho incrível, assim, ele é muito espontâneo, divertido. Então, era um momento gostoso, assim, não era um fardo estudar. No dia da prova eu pedi para minha mãe me levar, né? Para ter um apoio, assim, às vezes a gente fica nervoso. E na hora que eu fui entrar na sala, que eu peguei, fui pegar meu celular para colocar dentro do saquinho, né? E meu celular tinha sumido. Aí eu já estava meio preocupada, assim, aí eu falei, bom, vou entrar para a prova, né? Não tenho o que fazer. Aí eu sentei lá, pensei, já foi. Se tiver perdido, perdi. Não posso deixar isso abalar minha mente aqui, atrapalhar toda a minha preparação, né? Então, depois eu cheguei, fui acompanhar lá com a correção, né? Aí, no final de tudo, eu concluí que eu tinha tirado 86. Depois teve uma que foi anulada, então 87. Aí eu, tipo, olhei e falei, 87 é bom, né? Mas ainda não era certeza de ter passado ou não. E aí, no dia que saiu as notas, eu fui olhar, fui procurar meu nome. Depois eu achei lá e estava 9, né? E aí foi uma surpresa, assim, eu fiquei muito feliz. Nesse momento eu estava em horário de almoço e tinha saído do trabalho para ir almoçar com meu namorado. E aí eu fiquei olhando, assim, tipo, caraca, tirei 9. Meus pais, eles, sei lá, eles acreditam tanto em mim que eles nem ficaram surpresos, sabe? Eles viram o meu esforço, né? Tipo, que eu me dediquei muito, eles acreditam muito na minha capacidade, então eles não ficaram, assim, tão surpresos, mas eles ficaram muito felizes. A minha preparação, assim, eu acho que ela foi bem tranquila. Minha família estava me apoiando muito, como eu disse que eu parei de trabalhar para estudar, né? Eu conversei com eles antes, eles me apoiaram, meus amigos também estavam me apoiando, então essa parte, assim, foi um ponto muito positivo para a minha aprovação. E eu quero continuar evoluindo, assim, estudando, então eu vejo também como a oportunidade de ter mais dinheiro para investir em mim e não ficar ali também, né? Eu quero sempre continuar subindo, assim, quem sabe fazer outro concurso no futuro. O concurso, ele vai me dar uma liberdade, assim, em questão de estabilidade, de ter os finais de semana livre, então é um ponto positivo também que me agrada muito. O concurso do TJ, ele foi muito importante para mim, na questão sair da depressão. Eu estava até comentando, assim, com a minha mãe, que mesmo que se eu não tivesse passado, para mim, o TJ ia ficar marcado, porque foi um momento, assim, para mim, focar e me superar também, né? Me dedicar a alguma coisa e conseguir controlar a minha mente para alcançar um objetivo. Os professores do GRAM, todos eles fizeram parte disso, né? Fizeram parte da minha superação na depressão, porque no momento ali que eu estava lutando contra isso, eles, por mais que eles não saibam, eles estavam ali comigo, né? Me fazendo rir, às vezes, nas aulas, incentivando. E eu gostaria muito de agradecer ao GRAM Cursos Online por isso. Meu nome é Thalita Trevisan, eu tenho 23 anos, fui aprovada no TJSP para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Eu sou o GRAM e todo mundo pode.